Seguinte, né? Estão aqui começando para mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Rapaziada, há muito tempo com o canal parado, minha câmera tinha dado pau, que é essa câmera que eu estou usando. Ela estava toda desfocada, pesquisei muito na internet e tal. Aí até que eu achei o problema, eu desmontei ela, a bolinha da lente ela girou, ela descolou, mano. Aí até que eu consegui resolver o problema, até então ela está desmontada ainda. A bicha está só pinto aqui, hein, só. Passei uma cola aqui para travar a lente, para ela não rodar, para não acontecer de novo. E é isso aí. Estamos voltando, agora temos um trem para não agravar legal. Meu alto-falante foi para a vala. Aguentou isso os oito meses. Eu já comprei, ele estava raspando um pouquinho, a bobina dele é original, um alto-falante antigo com a bobina original ainda. E infelizmente chegou ao fim. Eu não vou mandar recondicionar, porque eu sei que não vai ficar a mesma coisa. É melhor comprar outro alto-falante. Melhor sim, em termos de manter o original, né. Eu não sou muito fã de alto-falante que já foi recondicionado. Então, acho melhor comprar um novo, para aguentar mais uma porrada e uma pancada. Aí, rapaziada. Quem queimou foi um desse, viu. Queimou queimando. Não travou, não. Mas está livre, livre. Parece que nem tem bobina, mas... Esse aqui está raspando um pouquinho. Mais, ó. Bem pouquinho. Assim, você já sente que está querendo raspar mais, aí você pega bem na beiradinha dele. Esse aqui já nem está pegando mais. Esse aqui parou. Eita, pega. Esse aqui eu já comprei. Já estava raspando, já bem pouquinho. Aí, agora pulou de vez. Porque já foi, hein. Literalmente pulou esse aqui. Está de boa. Esse aqui já era. Quem está em projeto é esse aqui também, hein. Projetão, hein. Está em andamento essa aqui, hein, rapaziada. Isso aqui vai ficar diferente, hein. Vai reformar inteirinha. Está mexendo. Começou mexendo o assoalho dela agora. Começamos a pontear. Vai finalizar ali aquele lado. Vai cortar tudo de emboletinho. A coluna de direção está no lugar. Tem que instalar o pedal. Vamos mexer primeiro na parte de dentro aqui, ó. Olá, rapazes. Bom dia, garoto. Eita porra do caralho. Agora fudeu, filha da porra. Bip. Não, Diego. Não, Diego. Não, viagem. Desgada não, velho. Eita porra. Cara, está bravo aqui. Manoel, coloca aí o cavaleiro aqui. Coloca um pedaço de pau aí. E? Para levantar na roda. O macaco onde vai ficar aí, ele vai cair de novo. Vai tombar de novo. Não tem essa habilidade ali, né? Aí eu fico lá dentro segurando o freio. Tira o macaquinho aí. Coloca um pedaço de pau aqui de subir. Vai cair, né? Você está bonito assim. Sabe o que é esse aqui? Sabe o que é esse aqui? E o Ford caiu. Ai, caralho. Caralho, ele merece, menino. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Começou aqui, ó. Não dá para tirar a foto aí? Não. Eu já não caio. Eu não caio. Eu não caio. Eu não caio aqui. Não, mano. Olha aqui. Assim, assim. Pera aí, chuchira aqui. Fica aqui. Fica aqui reto para mim. Pera aí, caralho. Ah, não acredito, velho, porque ela tá braba ali, se eu te zoando, eu vou ler. Ah, dá não, velho. Esse cara é capeta, velho. E aí, rapazada, essa daqui não vai erguer também, hein? Bandeirantão, hein? Que é relíquia, tá zero. Botouzão diesel, faltou só ser turbo. Vai estar erguendo essa aqui também, projetinho off-road nela. A verde lá no fundo a gente já botou pra andar, só que ela tá encostada. Isso aí, a gente fez o suporte ali, pra gente inverter o eixo. Aí os molejos, a gente vai tirar um pouco da carga dele, ficou um pouco meio duro, né? Já foi levar, o Rodrigo acabou de sair daqui, foi levar lá pros caras tirar um pouco da sobrecarga dele. E é isso aí, fizemos o suportezinho, só damos uma chapa ali, ó. Pra gente inverter, a gente inverter o molejo. Desse jeito ele vai em cima do molejo, aí a gente tá fazendo pra ele ir por baixo do molejo. Vai mexendo o suporte de amortecedor. E é isso aí. Não mexamos na traseira ainda, só estamos na dianteira até agora. Que vai ficar doido, hein? O interior da bicha é zero. O carro é zero. Bem cuidado. A bichona é bem cuidado, hein? Não tem que falar não. 4 por 4. Tentar no lugar é eles, viu? Topzera. Vai ficar altão, hein? Já deu diferença pra caramba já da traseira. Olha lá a altura. E os meninos pra estalação, hein? Eu tô pegando o seu país, filho. Olha lá. Vai pegar fogo, né, mano? Olha o choque, ó. Desliga lá, o pior é. Desliga lá. Para de ser cagão, bicho. Você não dá choque, não. Mas é o país que não. Não, é 12 volts, seis só. E pega fogo, meu caro, filho. Você queria sofrer, tá? Demons. Os meninos pra estalação, sofre, mas não paga. Tô duro. Tô duro. Mas o importante é que os meninos sabem. Mas não quer pagar também, não. Não, mas também não paga. YouTube patrocina os meninos. Tá por nada. 2,69, 1,8. Só pra não ficar sem som. Logo menos vocês viram. Logo menos vai dar problema, hein? Cara, tem que causar um remoto aqui, né? Você não ligou, não? Descascada aí. Você quer tacar fogo no carro? Ô, meu pai. Calvo. Tá vendo? É por isso, cara. Por isso que eu tenho que pagar. Por isso que é bom pagar bonitinho. É, solzinho ficou bom aí, né? Solzinho é bem, hein? Sol, sol. Vai devagar e até aí. Oh, meu pai. Oh, meu pai. Oh, meu pai. Oh, meu pai. Olha, tudo morcega. Isso que trabalha, não tem nada pra fazer. Olha, fica tudo morcegando aí. Que trabalha, tio Zé? E aí? Olha, boa, nego? Cegado? Boa, gordice? Cegado? Não. Bom, tio Zé? Cegado. Olha os guris, cara. Olha. Que caravana errada, bicho. Dá meu vape, dá meu vape lá. Pega meu vape lá, viado. Vai lá, pega meu vape lá. Não faz o bicudão você não, viado. Faz de verdade. Não faz o bicudão no seu rabo não, velho. Olha o risco definitivo dele. Olha o risco dele, cara. Olha o risquinho. É, olha o risquinho. Fazer risquinho na máquina e nem pros fracos, né, Diário? Olha lá. Fazer risquinho na máquina e pros fracos. Olha aí, os menininho mexendo com os baixinhos. G2zão. Tá top na altura, hein? Eu já vi uma parede 10 com vídeo. Top, né? Top zero, rapaziada. G2zinha. Dá mais... Tá é doido. G2zinha? Já tá zero mesmo, o cara é cuidadoso, velho. Parece que tá bem cuidada, né? Olha, o bicho gosta de cuidar, hein? Gostei disso aí. G1zinha. Tá baixo, hein? Pra deitar, hein? G1zinha. 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 Meu pai, 12 molas diferentes, 12 litros, olha o 12 molas, o menino trabalha de 12 molas, esquece. Ó, ó, aí top, aí top. Você tem a regarola? Ah? 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 Ai meu pai, começou. Apaga a luz, apaga a luz e... Toma. Morre é essa, bicho. Você tem a regarola? Regarola do vape? Pronto, pino, não sei, esse eu tenho. Ah, eu tenho, mas você também tem. Mas eu perdi. Cara, que que você não perde? De uma vez você perdeu o vape, cara. Cadê o vape que você perdeu, você achou? Eu perdi a metade da cabeça, velho, eu perdi o vape. Ó, bicho, filha da p***, é um desgraçado. É um bicho desgraçado, velho. Tô cansador dessa vida, não quero mais confusão. Ela me extinga, me bloqueia, não tem solução. Hoje o pai tá me quer ver com a nana intenção. Hoje o pai tá me quer ver com a nana intenção. Os guri não param, bicho. Não é cubo certinho, bicho. Tô em pedra pra cá. Só não tá muito pra cá. Ó a felicidade, vai. Carimbei o Zói aqui já, hein. O Zói tá carimbado, hein. Pretinho tá no brilho, né, Zói? E aquele presentinho não vai montar logo, não? Vê o tamanho da caixa, né, Igor? Ó o Gustavo aí. Ó, rapazada. Vem comigo, ó o tamanho dessa bateria aqui, bicho. Que tal, noção? Tá doido, velho. Dá pra trocar os 5 minutos desligado. 170 amperes. O guri é monstro, hein. O pessoal ficou no jeito, ó. Meu preto. Meu preto. Tchau, 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 tchau.